Casimir, você quer que nós liguemos a televisão, fiquemos perto da televisão olhando para ela? É só jogar melhor e ganhar alguma coisa, cara. A gente quer um título mundial, Copa América já deu no saco, a gente quer uma Copa do Mundo. Você quer perder a Copa América? Para ganhar uma Copa do Mundo, perco todas, inclusive. Você acha que é assim? A Copa América não está com nada, o que está com tudo é a Copa do Mundo, precisamos de Copa do Mundo. Então é isso. Em 1982, onde quase 95% do time era todo no Brasil, aí a galera ficava naquele entusiasmo porque tinha a divisão dos clubes todos do país. Aí depois o Neguinho foi pipocando para lá, porém... Para lá, para onde? Para um monte de lugar. Aqui, porém, só em 2002, 94, 2002 ganhou e acabou. Então assim, ganha que a galera fica. Porque, ó, só falar uma coisa para você, Casimiro. Além da sua seleção brasileira e da minha seleção e da nossa, tem Netflix, tem não sei o que Flix, não sei o que Flix, não sei mais o que de Flix, não sei o que de Flix. E tem os Xvideos também, né, Padre? Ou o Homem Musculósico ou o Maralás? Não, 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 eu gosto muito, sabe o que eu gosto de ver mesmo? O que, Padre? Da minha idade agora? Tem? Tem. Mas, na nossa, todo mundo odeia o Cris, cara. Mas, Padre, conhece, Gabriela? O que? Esses sites? Não, nunca vi, Igor. Não sei do que se trata. É sobre futebol? É futebol, bate o bolão. Mas o que ele está querendo dizer, Padre, é a questão de reaproximar a seleção do povo. Porque a seleção ficou muito, é tudo muito caro, é muito difícil, os caras chegam, vão entrando logo para o hotel, não dão atenção para o torcedor e tal, e por aí vai. É esse tipo de aproximação, coisa que aconteceu há muito tempo. Inclusive, eu estive na Argentina no ano passado, na época da Copa do Mundo, eles conseguiram fazer isso lá. Você via a mobilização da galera em torno da seleção. Mas a Argentina, Drodo, é completamente diferente da seleção brasileira. São muito mais fanáticos que a gente. A Argentina nunca perdeu esse amor, nunca. Mesmo perdendo, perdendo, ganhar. Levaram a Copa do Mundo no braço em 78. A última Copa deles foi em 86, há quantos anos tinham que ganhar? A gente ainda tem o fanismo com a bandeira da Argentina, com as cores nacionais, que o brasileiro não tem, né? Até porque, se bem que lá também não justifica não, mas aqui tem muita coisa errada. Agora, uma coisa que eu sei que eu vou ser repreendido e que muita gente vai discordar de mim. Tá repreendido, irmão. Mas, Flores, eu acho que a seleção brasileira deveria ter um pedacinho ali reservado para jogadores que atuam no futebol brasileiro. De ser ali, no mínimo, uma determinação. Assim como os clubes, eles deveriam ter uma orientação de clube para que os treinadores do profissional utilizem jogadores da categoria de base. Mas, eu acho que deveria ter um volume de jogadores do futebol brasileiro na seleção brasileira e não apenas jogadores. Porque muitos dos jogadores que atuam na seleção brasileira hoje sequer chegaram a vestir profissionalmente camisa de clube brasileira. Além disso, não é questão nem de título. Não é questão nem de título porque a Argentina, ela ficou, pelo menos, ela ficou 29 anos sem ganhar um título sequer. O último título da Argentina foi a Copa América de 93 até ganhar a Copa do Mundo no ano passado. Para começar, a seleção brasileira devia jogar mais vezes no Brasil. Claro. Não joga. Faz amistoso no... Já ia falar... No quinto dos infernos na esquina. Já ia falar... Joga mais no Brasil. Joga mais no Brasil. Esses amistosos caça-nique. Mas se jogar no Brasil, Vini Boy, sem a presença dos jogadores brasileiros... Não dá e bota. Não vai, a galera xinga. Por exemplo, o Padreco falou da seleção de 82. Seleção de 82, você tinha o Éder, você tinha quem mais ali que... O Toninho Cerezo. Tinha uns nove Neymar e um meio Pelé. Não, mas eu tô falando de jogadores que atuam no futebol brasileiro. O Éder, o Cerezo, o Paulo Zidoro... O Zico, o que mais tinha. O Zico, que jogava no Flamengo. O Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo... O Flamengo, o Flamengo, o Flamengo... Respeito, ele subiu. Tá bom, ele subiu, mas não virou bom, porque... Não, não subiu, não. Ele só foi pra seleção porque ele catou três pênaltis do Paul Brighton na Alemanha, pra ir pra ficar... Pois é, então assim, eu acho que faz essa diferença. Macarrão, beleza, velho? Cadê o prato? Cadê o prato com o churrasco que vocês falaram que ia trazer pra gente? Obrigado, mas não come no caminho, não. E não desce de elevador, não, porque o Drolls soltou um peito no elevador. Foi ou não, foi o Igor, cara. Você não tem noção, não, velho. Só uma coisinha, só uma coisinha. Acertou a garapa ali, viu, velho? Só pra falar o que você acabou de dizer aí, meu caro amigo, o Homem Memória. The Memory Man. Aqui, o Vini e amigos. Aquele 2014, o 7x1, broxou tudo. O que já... O que tava pouquinho, a hora do 7x1, acabou. Aliás... A galera, assim, tipo assim, ah, eu não quero ser essa mulher. Não quer saber dessa merda, Mano. Falando em broxa...